Na sua vastíssima maioria, esta Assembleia foi eleita no passado dia 30 de janeiro, que passa embora à repetição de eleições no Círculo da Europa. Nessa altura, o mundo já estava a mudar e a inflação já era a mais alta registada neste século XXI. Isso já tinha sido tema de debate durante a própria campanha eleitoral. A inflação que tinha a ver com as disrupções nas cadeias de distribuição globais na fase pós-Covid, juntou-se a guerra causada pela invasão da Rússia à Ucrânia, 24 de fevereiro. Estávamos no segundo mês do ano. A partir do momento em que tomámos posse, no mês seguinte, nesta Assembleia, o tema do dia já era a taxação de lucros extraordinários. Foi-o logo no debate sobre o programa do Governo, foi-o depois no debate sobre o orçamento do Estado para 22, que tinha ficado de discutir da legislatura anterior. Foi-o de novo com o pacote anti-inflação do Governo. Houve propostas de vários grupos parlamentares e partidos representados nesta Casa, incluindo o do LIVRE, através de proposta de alteração a propostas do Governo. E agora estamos no dia 20 de dezembro, no fim do ano, a discutir à pressa, tarde, não há más horas, porque ainda permite taxar lucros de 22, a taxação de lucros excessivos. Não é boa hora. Não é boa hora porque poderíamos ter tido um processo legislativo mais profundo, mais refletido e mais abrangente, e acima de tudo mais dialogante, uma vez que em vários grupos parlamentares e partidos representados nesta Casa havia propostas convergentes para poder atingir um resultado que fosse mais eficaz para o nosso país e mais justo. Dou dois exemplos. O Governo define como lucros excessivos, lucros acima de 20% do ocorrido no ano transado. O LIVRE, na sua proposta, define-os como acima de 10%. Numa época de dificuldades, não se entende bem que o Estado prescinda de taxar, seja 33%, como diz o Governo, ou 35%, como diz o LIVRE, recursos que podem ser colocados ao serviço daqueles que mais precisam. Mas, acima de tudo, o Governo faz incidir esta taxação de lucros extraordinários sobre os setores da energia e da distribuição alimentar. O LIVRE inclui, a exemplo de outros partidos, a banca, onde se fazem, neste momento, lucros extraordinários absolutamente obscenos. Mas introduz também o setor do armamento, que ainda que não tenha uma enorme expressão no nosso país, introduz aqui um elemento simbólico importantíssimo. Porque os lucros obtidos através da guerra e da indústria da guerra não podem nunca ser considerados lucros normais. E um Estado que se preze em período de guerra deve taxá-los para os pôr ao serviço daqueles que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto